Os negociantes do mercado de Olobay do Suco de Carabalo do Posto Administrativo de Viqueca Vila pedem a entidade relevante para criar condições no mercado a fim de facilitar as atividades de negócio. O vendedor Patricio Mendes mostrou-se preocupado com os que continuam a fazer atividade de negócio nos passeios e nas bermas de estrada que condiciona o movimento de transportes. Pedem também a autoridade do município administrativo de Viqueca Vila para instalar a eletricidade, incluindo água no mercado. Relativamente à questão, o administrador do posto administrativo de Viqueca Vila, Duarte Brandão, disse ter discutido já o assunto com a entidade relevante para que possa resolver fazeremente o problema. Duarte Brandão disse que vai mudar os negociantes nos passeios ao mercado de Olobay depois de finalizar a instalação de água e eletricidade. Segundo a observação da RTTL, os vendedores não utilizam o mercado preparado pelo governo. Estes continuam a fazer atividades de negócio nos passeios.